Música Olá, estamos com você mais um dia E este é o dia que o Senhor Deus fez Ele fez esse dia para você E para você também cantar louvores a Ele Para você glorificar o nome dEle E para viver a tua vida E neste dia, obviamente, vivê-lo para Ele Nós estaremos hoje falando num salmo muito tremendo Que é o salmo 147 Por que devemos louvar ao Senhor? É muito tremendo porque nós sabemos Que independente das circunstâncias Nós sempre devemos dar louvores e honra e glórias ao nosso Deus Porque Ele é digno, Ele é amável Maravilhoso, benevolente, gracioso Bom, paciente Ele é grande, Ele é poderoso Ele é Deus, Ele é santo Tem tantos, a gente nem tem como dizer Mas Ele é isso e muito mais E o nosso coração deve reconhecer Quem Ele é Ele é criador de todos, de tudo E Ele é digno de toda honra De toda glória Que deve sair da minha boca, da minha vida E da tua também Estaremos hoje, então, refletindo neste salmo Que fala de louvor Um salmo tremendo E nós estaremos, então, falando sobre este tema Convido você hoje a estar comigo Você que ama a palavra Você que ama a Deus Você que ama louvar a Ele Estaremos também no final Entrando em outra passagem Que também fala de louvor E daqui a pouco mais a gente vai estar Fazendo referência Dessa passagem com você Para você hoje estar conosco Abrindo a Bíblia Amém? Este programa é um oferecimento Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas Uma igreja atuante Uma igreja viva Uma igreja abençoadora E ela está não somente em Manaus Como em todo o Amazonas Como no Brasil E uma igreja para as nações Uma igreja que tem uma visão missionária Olha que coisa tremenda Por isso que ela é tão abençoada Porque ela abençoa vidas E na tua tela você vai ver toda a informação Sobre a IE Adan Que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas Aqui em Manaus Mais de mil templos E você poderá visitar um desses templos Porque com certeza Onde você mora aqui em Manaus Tem uma igreja Assembleia de Deus Perto de você Então com portas abertas Com líderes ali Que estão ali com o coração Voltados a Deus E que amam você Você é mais do que bem-vindo Tá bom? Este programa também É um oferecimento Da Faculdade Boas Novas Uma faculdade de excelência Aqui em Manaus E você vai poder ver Todo o contato da FBN Aí na tua tela O número para você ligar E também para você ver pelo site A questão de cursos Que a Faculdade Boas Novas Oferece para você Este programa também É um oferecimento da IEBN Que é o Instituto de Educação Boas Novas E este programa É um oferecimento de todos Que estão abençoando Que são semeadores Você que está abençoando Este ministério propriamente O Abrindo a Bíblia Com a tua oferta voluntária Com o teu amor Com a tua semente Que o Senhor venha te abençoar Que o Senhor venha te fortalecer E que o Senhor venha te recompensar Você está semeando em solo fértil Amém? No final deste programa Nós vamos orar com você Então eu já te convido agora Ligue para este número Que está na tua tela E este número aí Você vai poder fazer uso dele E alguém vai te atender E você vai então dizer Para esta pessoa A tua necessidade O teu pedido E aqui no final do programa Nós vamos orar com você Tá bom? Nós vamos agora Para um breve intervalo A minha Bíblia já está aberta Aqui no Salmo 147 E nós vamos falar um pouco Sobre os motivos Pelo qual nós podemos E devemos Louvar ao nosso Deus Tá bom? Nós vamos agora para o intervalo Daqui a pouco mais Nós voltamos com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau